Fala galera, Matheus aqui para mais um vídeo de Need for Speed Hot Pursuit Vou fazer aqui nesse vídeo mais alguns eventos de corredor No mapa tem alguns eventos que já passei E tem alguns eventos ali que tem para jogar com o policial Que eu vou deixar para depois, como já disse no vídeo anterior E tem um novo evento disponível que está aqui em cima Eu vou escolher esse novo evento Carro Sport chamado The City É para esportivos de série Vamos escolher o veículo que a gente vai usar para completar essa série Mazda RX-8, Charger, Lancer Evolution, BMW Z4, Nissan 370Z E o Porsche Boxster Spider Eu vou pegar o 370Z que eu não dirigi ainda Deixa eu escolher aqui uma cor para ele Vai ser azul? Então vamos para a corrida Cana senhora ? Cana senhora Carro Sport Tri Danura Calma E começou No último lugar aqui Já vou ficar aqui na faixa da esquerda Pra eu ganhar um pouco de nitro Um evento noturno É uma pista com Quase 11 quilômetros Tentar aqui não bater Na contramão, juntar um pouco de nitro Vou usar o nitro na reta Vou pegar esse atalho Beleza, o atalho ajuda bastante Aqui eu já corto todo mundo Ah, não bate não, cara Beleza, saí na frente de todo mundo Cortei caminho Ô cara, faz isso não, cara Bate na minha traseira não Você tá louco Bora Tentar pegar todos os atalhos Que além de bônus ainda Ajuda a cortar um caminho, né Olha lá, já saí Esse não foi muito bom não Sai atrás de todo mundo Mas já vou me recuperar aqui, ó Passar no meio de todo mundo Ah, bati Droga Vou fazer uma corrida de recuperação agora Dá sempre Oh cara, você é folgado, hein Uma coisa bem legal esse game Eu já disse antes também Que conforme bate o carro Ele vai ficando dano no veículo O carro tá todo arrebentado já Cinco quilômetros agora Vou mudar um pouco de nitro Na hora que chegar na reta Eu vou usar o cara batendo em mim Então é assim, né Ah, vamos ver então Mandar aqui na contramão Tomar cuidado quando Pra não vir ninguém Bater de frente comigo Daí já era, né Derruba as placas Só um pouco de nitro aqui Mais dois na minha frente Você está 3.21 segundos atrás Segundo colocado Legal Finalzinho aqui Vou ter que ser perfeito mesmo Olha eu indo embora aqui Vou pela contramão mesmo Eu ganho nitro Tá dando a velocidade máxima do carro ali Um quilômetro para o final Olha lá, tô em primeiro Olha lá, bem no finalzinho Ah, passei Agora só Ah, já era Agora é só comemorar Aí é o primeiro lugar Prêmio ouro Legal Com isso vamos ver Uma recompensa bem legal Vamos ver Sempre eu ganho cá Novo prêmio Vou ganhar alguns bônus de habilidade Desbloqueado Nova série Nova série disponíveis Beleza Ganhei um Porsche 911 Turbo S Cabriolet Um carro muito bonito Vamos escolher agora um novo evento Dá pra ver que apareceu um novo evento ali embaixo Eu vou nele Beleza É um novo evento de performance séries É um evento exclusivo para carros Musco Car Tem distância de 11,6 quilômetros Vamos escolher aqui Tem o primeiro carro que é o Camaro Os outros veículos são de outra categoria Pelo que eu vejo Só tem o Camaro Dessa classe aqui Vou pegar ele Vou deixar a cor amarela mesmo Carros Musco Car São carros que tem maior aceleração Mas que são mais pesados Para fazer curvas Vou começar aqui andando na contramão Que é a estratégia de sempre Beleza Quinto lugar Quarto lugar Terceiro lugar Vou passar todo mundo nessa reta Acabou a reta Vou passar todo mundo Segurar aqui É muito difícil Deixa que é um veículo mais pesado Mas mesmo assim Ele sair bem Um Mustang Passando ali Não sei Os caras gostam de bater na minha traseira Devei um terceiro Olha esse pôr do sol Que coisa linda Sai pra lá, maluco Passando o Drift Com estilo Passagem no Drift Mostra Já tomei outra aqui Nossa, três Me passaram de uma vez Vamos embora Vamos cooperar Vou segurar aqui na curva Que é meio difícil O carro é bem mais pesado Que um Porsche Por exemplo Fica batendo no outro Eu vou passar os dois Bato sem nitro Tem que usar um nitro Pra sabedoria Tem que ganhar um nitro Aqui na conta da mão Quando tiver uma reta Muito boa Se eu usar Se eu usar muito Na curva É até desperdício Quase 300 km por hora Ele tem um limitador Ele não chega a 300 Vamos embora agora Ah, já deixei eles pra trás Aqui vou derrubar na contramão Deixar meu nitro subir Vou pegar esse atalho aqui Olha Aqui eu guardei um pouco de nitro Vamos passar você de novo Fica tranquilo Não tem como pegar o vácuo Beleza Põe de lado Aqui passei Não posso fazer Ah, bati Droga Olha, pegou de raspão ainda Se eu tivesse batido de frente Estava perdido Um pouco menos De dois quilômetros E os caras ir passando Esse final aqui vai ser decisivo Não posso errar Uma curva brusca aqui Segundo Será que dá? Ah, passei Ah, passei Na última reta Ah, acabou o nitro Droga Para vai passar aí Vou fechar ele aqui Ah, já era Ganhei Ah, moleque Prêmio ouro Novo carro ganho É um Jaguar XKR Da série Performance Um carro top Beleza Agora vamos escolher Mais um evento Mais um evento Só para o vídeo Não ficar muito longo Tem novo evento Aqui embaixo Vou escolher ele Performance série É um evento exclusivo De carros conversíveis Alfa Romeo E Macerati Gun Cabrio Beleza Novo equipamento disponível Seguindo Deixa eu escolher meu conversível Temos aqui o Maserat Pelo que vejo é o único disponível O Alfa Romeo tá bloqueado ainda Vou escolher essa cor e vamos pra corrida Então vai, é mais um evento noturno Uma coisa muito legal que esse game tem eventos tanto dia quanto noite E também tem eventos que ocorrem quando tá sol, quando tá chuva Esse aqui é estilo duelo Que só tem eu e mais um corredor Vai ter também perseguição policial É uma corrida com perseguição policial Só que agora eu vou ter um equipamento instalado no meu veículo Tem ali o que chama PEN Que é um dispositivo que eu uso Que eu vou mirar no carro do meu adversário Ou no carro da polícia Veja só Ele dispara um choque Ele dispara um choque Ele dispara um choque Afetei o carro do meu adversário Eu posso fazer isso na polícia também Eu ganhei algum bônus ali atrás Só que tem um tempo até recarregar Não dá pra mim Pra mim poder usar ele novamente Apesar de ter acertado o carro dele duas vezes O carro dele não destruiu ainda Vou usar novamente Mais uma vez Mesmo assim o carro dele ainda Tá inteiro Os veículos tem essa barra aqui Que marca a integridade dele Conforme eu vou batendo neles vai diminuindo O meu também tem essa barra do lado direito Do velocímetro ali Que marca a integridade do meu veículo Bloquei ele na frente Vou passar Droga Bati Ele também bateu Destruí meu carro Caraca Não estou na frente Ele bateu também Vambora Meu carro destruiu inteiro Quase perca total Vambora Pouco mais de três quilômetros Ele é o menos Vem Todo o mesmo Vem 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 Beleza, tranquilo, só vencer Droga, bati Ele será que não deu pra ganhar? Nossa, será que não passou? Que droga, velho Ah, não Vamos ver Ah, prêmio ouro, beleza, ufa Eu achei que um dia dava certo, meu Achei, nossa, eu bati antes da linha de chegada Eu até assustei agora Mas deu tudo certo Vambora, ganhei alguma coisa aqui Opa, aumentou meu nível de procurado Procurado por extrema velocidade Alvo Procurado level 4 Ah, eu já tô level 4, hein Vamos ver, eu ganhei um novo carro É um Subaru empresa WRX STI Da série esportivos Então foi isso Grande abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima